TV Web Cariri, começando o ano de carro novo, né Dona Jacinta? Baratão Móveis, aqui ó, a chave do carro novo. Pra senhor, pode pegar a chave da Dona Ediane? E aí, qual é a emoção? Você ganhou um carro novo no começo do ano. É, comecei bem, comecei com o pé direito na frente, graças a Deus, primeiramente Deus. E segundo, esse sorteio que eu fui premiada com o carro. Baratão Móveis fazendo sonho de um carro novo. Muito bem, Baratão Móveis fazendo sonho de um carro novo. E aí, pode dizer, pode ficar à vontade. Que cada dia que faça, que melhore mais, que aumente mais em tudo. Pronto. Ediane, é sempre bom realizar sonhos, né? Dar um carro novo, eu acho que é uma emoção ainda maior. Uma alegria muito grande estar realizando o sonho do cliente. E já estamos pensando no próximo final do ano, né? Dezembro. É isso. Já podemos esperar grandes promoções do Baratão Móveis? Exato. E a gente continua, Derbal, vem cá, Derbal, vem cá. Os administradores também, responsáveis junto com o Ediane, junto com toda a equipe, toda a família Baratão Móveis. Por mais esse sorteio, com certeza, por mais um ano que a empresa faz um bom trabalho. Derbal, o Ediane já falou aqui que é uma emoção muito grande. E para vocês, que são administradores, eu acho que o trabalho sai ainda mais recompensado, não é isso? Com certeza. Costumamos dizer que esse é um momento de alegria. De alegria não só para quem está recebendo o prêmio, mas para toda a equipe que vem fazer essa entrega, que vem participar dessa felicidade que o Baratão Móveis, a cada ano, realiza esse sonho. E ganhar um carro zero, ganhar um carro novo, entrar o ano novo com a felicidade dessa, não é para quem, não é para qualquer um, é realmente para quem tem muita sorte, né? E segundo a gente conversou, vem coisas especiais, vem super promoções pessoal aí do Baratão Móveis. Clientes podem ficar esperando, né? Com certeza. A partir de 1º de fevereiro, Baratão Móveis começa a sua campanha referente aos 20 anos da empresa, né? E a promoção será, com certeza, bem maior. Então vamos fazer o seguinte, a gente continua aqui com a família Baratão Móveis e a sortuda Jacinta. Eles vão fazer a entrega da chave, você vai acompanhar, ela vai entrar no carro. Vamos lá, vamos olhar. Carro zero quilômetro, que só o Baratão Móveis está trazendo aqui para a dona Jacinta. Parabéns, parabéns a todos vocês, Baratão Móveis, de parabéns sempre pelas super promoções. E como a gente sempre diz, Baratão Móveis, mania de vender barato e mania de realizar sonhos.